Certamente eu teria esse carinha como animal de estimação. Esse é o diabo espinhoso, um pokémon da vida real. Esse corno é um lagarto natural da Austrália, como todo bicho bizarro. Essa espécie vive nos desertos áridos, seu tamanho não passa dos 20 centímetros e possui características incríveis. Ele consegue mudar sua cor, igual camaleões para se camuflar, e além disso possui um corpo espinhoso e tem uma falsa cabeça atrás da verdadeira, para enganar predadores. Porém ele só tem cara de mal. Na verdade ele não é agressivo nem venenoso, e se alimenta apenas de formiga.